Aqui, vem. Ah, entendi. Vai. Tanil. 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 Ô, medroso. Vem. Vem, trouxe o Nil. Ele não gosta de tomar banho, não? Ele faz. Ah, agora entendi. É um floxo. Ele não gosta de tomar banho, não? Vou prender, viu? Como que não pode, ele chambolhar a cabeça, né? Vem cá, o floxo. Então, não vamos. Não podemos dar banho na cabeça dele. Que? Não, você dá. Você dá banho no corpo e mexe um pouco na cabeça. Tô fazendo merda. Vem, grosso. Daniel. Não pode molhar a cabeça, tá? Deixa eu molhar a cabeça. Ó, tá vendo, meu? Ó. Pusinho pra baixo. Tamporei, ó. Ó, ó. Ó como eu vou tamporei, ó. Eu fecho ela, tá vendo? E seguro, ó. A cabeça, ó. Eu faço o molhão. Vou colocar o molho. Ele está lindo, lindo, lindo. Sim, ó. A cabeça, ó. Pra baixo é porque é que a água caiu mesmo. Entendeu? Olha aí, Daniel, doidinho. Passou, mulher. É preciso vocês, mulher. Olha aqui, também. Isso. Olha aqui. A mãe, o meu está machucado. Ai, a verdadeira, ele faz menino. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Então eu gosto muito, conheço o temperamento dos meus cachorros E não tenho preocupação nenhuma em sair e deixar os meninos dando banho Cuidando, brincando no quintal Fica a dica